Fala galera, Sky Hunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Metal Revolution galera E esse jogo muito top, um dos melhores jogos assim de luta do ano para Android galera, muito top E eu vou estar falando aqui sobre uma personagem que simplesmente me encantou com a sua roubalheira Eu enfrentei esta personagem aqui galera, chamado de Justitia ou Titia, sei lá como é que você queira chamar Enfim, essa personagem tem um combo maravilhoso galera, aqui que eu vou estar mostrando pra vocês Que é muito apelão cara, é muito apelão, chego a ganhar duas partidas de Perfect com essa personagem por causa desse combo Então mostrando pra vocês aqui como é que eu cheguei também, graças a essa personagem eu cheguei também a Platina 5 né E estou caminhando aí até a lenda, que um dia eu cheguei a lenda, eu estava jogando aqui com o King né Tenho vários estilos dele aqui já, vários estilos do King Porém galera, o que acontece, eu cheguei a um momento que eu estava tendo um pouco de dificuldade com ele Já que ele não tem essa parte muito defensiva né, ele tem muita mobilidade, mas essa parte de ataque é bem fraca Você tem que bater muito pra poder matar, essa personagem não galera, essa personagem é muito, mas muito roubada Eu vou estar mostrando pra vocês, mas antes vou pedir você deixar o like cara, não esquece, o like é muito importante Pra ajudar meu canal a crescer, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações Pra não perder nenhuma novidade Galera, hoje eu ganhei 10 aqui ó, do Portão do Mistério pra girar Todo mundo ganha galera, quando bate 7 dias de jogo Então tá aqui ó, vou tentar pegar um estilo aqui top Eu queria a Dama do Escudo, que é o estilo da Justitia Só que eu não sei se eu vou conseguir, é claro né, pelo menos aqui que diz que um estilo épico Ou melhor, garantido a cada 10 tentativas Então vamos pegar um estilo épico garantido, eu só não sei se vai ser dessa personagem Então galera, vou fazer o primeiro giro com vocês né, depois a gente parte aí no caso Para a batalha, pra eu mostrar essa personagem em campo Vai que a gente dá sorte de pegar o estilo dela aqui né Vamos lá galera, vai meu amigo, vai, já brilhou aqui, vai, brilha Brilha alguma coisa boa, vai Não pegamos o estilo dela né Pegamos aqui o Chimpanzé Punk Que é um estilo muito maneiro também ó 1, 2, 3, 4, 5 estrelas Nível de estrela é carisma mais 160 de carisma Muito top Pegamos aqui também o Macaco Espacial né Com esses dois estilos aqui eu não tenho esse personagem galera Aqui o inventário aqui ó Tá vendo, o mecanizado está bloqueado, não tem como usar Eu diria que vim aqui ó, mecanizado e comprar o mecanizado Ou eu tenho aqui também de 3 dias só que eu não vou usar Eu tô querendo testar essa personagem aqui também Que eu não tenho, uma outra personagem aí Mas a princípio a gente não pegou o que eu gostaria de ter pego né Que foi a, no caso a roupa né As outras roupas que tem aqui não tem galera O estilo que eu queria Que era esse estilo da Dama do Escudo Tem esses outros aqui mas não sei lá, não curti muito não Esse aqui só deixa ela verde né Sei lá, não curti muito Esse aqui deixa ela meio verde, meio roxo Não muda nada Esse aqui já é um pouquinho mais legal Gostei dessas cores aqui ó Ficou bacana, eu tô quase comprando esse aqui pra poder jogar E esse aqui também é interessante cara Não é ruim não, mas esse aqui só compra com a, no caso o diamante Que já, sei lá Enfim, também é um estilo bacana Esse estilo aqui eu não gostei muito Meio tanquezão aqui E esse aqui pra mim é o mais bonito E o mais difícil de conseguir é claro né Esse aqui eu tentei pegar agora com vocês Mas talvez eu compre esse vermelhinho aqui ó Guarda confiante Que também é bem, bem legal Eu tenho 8.500 aqui Dá até pra comprar Mas vou comprar agora não Que eu tô juntando Talvez comprar uns outros personagens aqui Beleza? Pra poder testar Eu quero testar essa garotinha também Vou ver se eu faço um vídeo depois Pra vocês dessa garotinha Também é bem roubada Eu joguei contra ela galera E foi assim que eu descobri essa personagem Justicia Foi assim que eu descobri ela galera Jogando aí contra ela E o cara me zoou um combo Que eu fiquei assim Caraca, peraí cara Que troço roubado Como assim? Ela, não deve ser muito difícil fazer isso Mas não é galera Vem que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu jogar pra cá ó Lembrando que estamos aqui no ranqueado Galera, estou platina 5 Show E vou estar mostrando que comprou vocês Não sei se eu vou conseguir formar o combo de Perfect né Eu já consegui fechar várias vezes Uma partida em Perfect Ou seja, não tomei nenhum dano Mas Eu vou tentar aqui com vocês Estou gravando aqui Galera, não sei o que vai acontecer Mas o intuito aqui é mostrar o combo Beleza? Vamos lá Vamos estar enfrentando aqui o Jin Tentar fazer o combozinho pra vocês verem Com certeza eu vou conseguir fazer Porque não é tão difícil fazer como eu falei Só tem que encaixar certinho galera E eu vou estar explicando pra vocês Como é que é esse combo Como é que funciona Por que é tão roubado Primeiramente aqui Vou mostrar pra vocês Aqui é o iniciozinho Vocês vão ver aqui Ela pegando o escudo dela Muito top Brava demais E aqui galera O primeiro negócio chato pra caramba É esse ataque dela aqui Esse ataque de escudo É muito roubado Olha só Você fica aqui só Só no escudo Ele é chato por causa disso aí Ele ataca por trás Vamos lá Vamos lá Vou tentar o combo Vou tentar o combo Estou lutando devagar pra tentar o combo Pronto Consegui Você viu Você ataca 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 E ela ataca de cima Galera Tentar de novo Vamos lá De novo Você viu Deixa eu lançar o escudo Agora O que que acontece Você lança o especial Não tem defesa Não tem defesa Não tem defesa Escudinho Escudo Pera aí Estou tentando mostrar pro pessoal aqui Ah bicho chato do caramba O combo é esse galera Você vai pegar Vai bater No personagem Quando ele cair no chão Você vai lançar O especial Ele está chato pra caramba aqui Ó Caiu no chão Você já vai Já vai em cima Você já vai em cima E aqui tem o nosso escudinho Que fica tudo certo Aí vai cair Ó Uma Du Ah miserável Sabia que você ia fazer isso Não Caiu no chão Ah Viu Pra você desviar desse negócio aí Tem que Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ah Meu Deus do céu Calma aí rapaz Estou tentando fazer um negócio aqui Caramba Vamos escudir Toma Esse escudinho jogado é muito roubado Você viu que eu estava quase morrendo galera Quando eu lancei o especial Ela vem de cima Então Quando o personagem ataca Ele abre a guarda Você não tem como desviar desse ataque E quando você bate E o personagem meio que cai Você entendeu Que ele é Você dá aquele ataque normal Quando ela joga o escudo pra cima Que o personagem cai no chão Antes dele cair no chão Você já lança o combo Então é muito difícil Ele conseguir Vou tapestizar novamente E fazer outra batalha Mas é muito difícil galera Conseguir aqui Desviar desse ataque Pô Eu vou enfrentar ele de novo Tá beleza Não tem problema não Vamos lá Vamos tentar fazer de novo Galera Vou mostrar pra vocês Antes do personagem cair Você vai lançar aquele especial Ela já vai vir em cima dele Não tem como Porque ele não levantou ainda Pra poder bloquear Aí o cara já tem que Tem que ser o tempo certo Porque senão ele consegue desviar É difícil Mas consegue desviar Como você viu na partida aí Quando você der uma olhada só Teve uma vez que ele desviou Volta 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 Escutinho Escuto roubado Escuto roubado Quando caiu Vem pra cima Antes de cair Viu Olha Toma Escuto roubado Escuto roubado E toma Escuto roubado Tu viu que ia ganhar de perfect Né cara É porque ele lançou o especial Ele deu muita sorte De ter conseguido lançar Esse especial agora Vem 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 Escutinho roubado Morreu Eu ia conseguir fazer de perfect Pra vocês verem Mas filha da mãe Consegui dar o especial na hora Eu lancei o escudo Porque qual é o legal Desse escudo galera Tanto na ida Quanto na volta Ele dá dano Tanto na ida Quanto na volta Então o escudo Ele vai e volta Ele dá dano É muito legal Você vai dar mole Você vai dar mole Falei que você der mole Já gastou o especial Tem problema Não Pode bater um pouquinho Pode bater um pouquinho Ele não está querendo Deixar fazer o combo Ele está conseguindo Pronto Toma O dia é muito roubado Tomou de novo Está vendo Falando forte Deixar de me acertar agora Deu muita sorte Caramba De novo galera Deu muita sorte Deu muita sorte De novo Ele lançou o especial No momento certinho No finalzinho Brincadeira Vamos lá Vamos lá Ninguém quer partir Para cima Ah Partiu Errado Foi mal Foi mal Ah agora Vai lá Toma Pula Pula Antes dele cair Já vem Agora que é o problema Ah Errou 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 Ele achou Ele achou Que ia me ganhar Algo especial De novo Galera Achou Que ia chegar Entendeu Mandar o especial Só que eu estava ligado Já Sabia que ele ia Vim de especial Sai fora Rapaz Está pensando O que Mas galera Está aí Esse é o combo Eu estou aqui Platina 5 Estou subindo Devagarzinho Não estou jogando muito Estou tendo muito tempo Para poder jogar Mas estou subindo Devagarzinho Aqui fica os ranks Galera Volta aqui Os ranks estão aqui O rank é meio que dividido Está vendo Em platina Estou no rank do platina E tem os outros ranks Vai subindo E tem o rank geral Galera Que são todos Aqui Não estou nem listado Nesse troço Aqui Ah não Aqui é rank de bronze Espera aí Aqui No rank de todos Não estou nem listado Tem um cara Level 30 Estou louco Meu Level 30 Deixa eu mandar um convite Para ele aqui Ver se ele aceita O jogador não deseja Adicionar nenhum amigo Que isso Que isso Rapaz Deixa eu ver esse cara Aqui Tem como ver Vem mensagem Não tem permissão Para ver isso Que isso O cara não quer Assunto com ninguém Mas galera Você consegue ver Que a personagem Tem um potencial Tem um potencial Bem legal Os top Aqui O top 6 Utiliza ela Está vendo Entre os seus 3 Aqui O top 6 Utiliza A maioria da galera Gosta de jogar Com esse primeiro Aqui Gosta muito O top 15 Também gosta De jogar com ela O top 1 Joga Com a Inari Que é uma personagem Que a gente pode comprar Com uma recarga Qualquer recarga De valor Qualquer valor Acho que é 5,99 No mínimo Você compra E tem outros dois personagens Bem interessantes aqui Mas de resto Galera Estou aqui conseguindo subir Com a minha Justiçao Também chamada De titi Que se você tirar o justo Fica bem titi Mas é brava O combo dela É bem legal Se você consegue Fechar o combo dela O cara não desviar Tipo Galera Fica muito roubado Você dá 2, 3 Tapa Quando o cara Cai no chão Você vem Dar o especial E quando ele levanta Você já está Com o escudo Em cima dele Já fiz várias vezes Perfect Infelizmente Eu não consegui fazer Aqui quase consegui Mas o cara Deu um especialzinho No final Mas eu quase consegui Fechar um combo Um combozão De perfect Para vocês E essa personagem Tem um grande potencial Galera Tem um grande potencial Eu estou vendo agora Eu estou de olho Nessa baixinha aqui Essa baixinha aqui Eu estou de olho nela Ela também é bem interessante Eu vi um cara Jogando com ela Muito roubado Muito roubado também Eu vou tentar trazer Ver se eu compro Essa personagem De fácil Eu tento jogar com ela Ver se ela é melhor Do que essa personagem aqui Um combo De ataque consecutivo E aí eu trago Para vocês também Beleza? Se vocês estão curtindo Se vocês estão gostando Desse game Deixa o like aí Não esquece Se você não está jogando ainda Cara Você está perdendo muito Esse game está muito top Muito divertido de jogar E muito bom Essa parada de subir Ranqueamento É maravilhoso E é isso aí galera Se você gostou Se você curtiu Beleza? Não esquece de se inscrever Para não perder nenhuma novidade E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu!